As agências bancárias abrem nesta quarta-feira em horário especial devido ao jogo da Seleção Brasileira de Futebol às três da tarde. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos, o funcionamento das agências será até a uma hora. Segundo a entidade, não há atendimento em horário de jogos do Brasil por motivo de segurança das agências e de transporte de valores. A FEBRABAN acrescentou que a definição dos horários em dias de jogos da Copa foi feita de acordo com o circular do Banco Central. Caso o Brasil siga na competição, em dias de jogos às nove horas da manhã, o atendimento ao público nas agências será da uma da tarde às cinco da tarde. Quando a partida for às onze horas da manhã, as agências abrem das oito e meia da manhã às dez e meia e depois das duas da tarde às quatro horas da tarde. Em dias de jogos às três horas da tarde, o atendimento será das nove a uma. A Federação lembra que os bancos deverão afixar nas agências os avisos sobre os horários de atendimento nos dias de jogos do Brasil, com antecedência mínima de quarenta e oito horas. A FEBRABAN reforça também que as instituições bancárias oferecem aos clientes outras alternativas, como caixas eletrônicos, internet banking, aplicativo no celular e operações bancárias por telefone. Todos estes canais de atendimento funcionam normalmente em horários dos Jogos do Brasil.